E aí moçada! Bem-vindos ao musical Rock of Ages! E vamo nessa! É, não acho que os fãs do rock estão se parando. O vocalista e o Stacey Jack sairá da banda depois do turnê para a skin carreira solo? Perfeito, Sérgio! Lani, quem deu o encorralo de céu para Stacey encontrar nós? Nós? Tá aí, tá aí. E se eles tivessem o último show deles aqui no Debris? Aqui! Eu só espero que seja suficiente. Vem cá pra ele. Tá no Debris? Bom, o que você acha de ter o último show no Arsenal aqui no Debris? Ah, então, cara, a gente já tinha planejado outras coisas. É que eu só acho legal você ter o último show no lugar onde vocês conversaram. E, claro, nós colocaremos seu nome na frente da banda. Stacy Jackson e Arsenal, única noite antes do seu novo álbum solo. Você sabe o que eu sempre disse sobre você, né? Ok. Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já a banda dele, bem, eles o detestam. Babá! Eu também amo vocês. Mas ele é uma estrela. Estrelas são inegáveis, como o curso de feras do Tim Broadway. Vem, querido. Jax, estamos de volta ao Top Bar, lugar onde você e a Ásia não começaram. E muitos fãs estão chocados ao ouvirem que essa será a última vez que vocês tocam juntos. É triste. Mesmo a sua última canção estando em uma posição considerável nos gráficos da Billboard, a pergunta que não quer se calar. Por que se separar? Ah, então, Connie. Ah, senão é algo vivo. Que respira, cria e... E muda. Olha, eu não sei se eu quero falar sobre isso. Bem, você não precisa se não quiser. Sim. E muda. E muda. E muda. E muda. I change every day It seems you're wasting away Another place Where the faces are so cold I drive all night Just to get back home Cause I'm a cowboy On a steel horse I ride And I'm wanted Dead or alive Wanted Dead or alive This is all courageous Look, I'm crazy To get out of my clothes I'm incredibly generous But I need to ask you It's... You can't ask for it Sometimes it's sad Sometimes it's not for days The people I meet Always go, they're surprised Sometimes we tell the day By the bottle that you drink Thanks, buddy Sometimes when you're alone All you do is think Oh, yeah I'm a cowboy I'm a cowboy I'm a cowboy I got a steel horse I ride And I'm wanted Wanted Dead or alive Wanted Wanted Dead or alive Dead or alive It's hard I'm a cowboy I'm a cowboy I'm a cowboy It's hard I'm a cowboy I'm a cowboy And I'm a cowboy E não me sinto que eu não quero Quanto é Diz ou alíme É né, né, né Diz ou alíme É still right É still right Diz ou alíme 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 Oi Ah Então, vamos conversar lá fora Porque aqui tá muito barulho Sei lá, falar sobre a vida, futuro Nessas coisas Eu te acho incrível Que fofa Ai, Sherry Eu posso falar com você? Drew É Nossa Eu vou contar pra ele sobre a sua música É Pra isso que servem os Amigos E aí Tá ansiosa pro show? Ai sim O jeito como você canta O jeito como você dança O jeito como você... Brilha? É É como se você pudesse me ver Por dentro Eu te amo, Shirley É É Sherry Ah Sherry? Quem se importa? Eu me importo Eu tenho mais uma música e depois acho que tem A, senão vem aqui É Eu escrevi essa última Pra uma amiga Garota Garota Cosme fora Eu quero saber tudo Ah Foi mágico Não Mas como são os olhos dele, entendeu? Mágico E o hálito dele Mágico E o cabelo Tem mais laqueia do que eu imaginava Mas... Mágico Ah Denis Eu preciso falar com você, cara É claro você tem Olha Eu não quero ser chato nem nada, mas... Qual o nome daquela garçonete? A garçonete 1 Não A garçonete 2 Não A garçonete 3 Ah Bonitinha, mas... Não Tá A Tasha Ou ela Que que tem Olha, cara Ela não precisa do que ela deu fora É Como assim, Stacy? Às vezes não pode jogar a Sharon na rua Calma aí Eu falei isso? Não, cara Eu não falei isso O que eu tô falando é que... A energia dela é bem... Tóxica Sabe? Eu não quero que ela fique aqui ondeando A minha pessoa Me impedindo de dar a você E a esse lugar o show que vocês merecem É isso aí, Elaine Vamos começar essa festa Uau Parece que agora tem que fazer alguns sonhos acontecerem Já volto O Stacy Stacy Stacy, eu te amo! Stacy Ele é hilário É isso aí, galera Recebam para um ótimo adeus Stacy Jax e Amanda Arsena Eu quero o feeling Come on, feel the noise Girls, rock your boys We'll get wild, wild, wild again Wild, wild, wild I got an M.L.M.I. I fell to her, honey I don't know why Você tá falando? I don't know why Ela não precisa da série So you think I got an M.L.M.I. I mean, go get her I don't know why Ei, disse de minha nova I don't know why Ei, mo Não! Disse de minha voz Disse de minha voz Disse de minha voz Não, chão, espera! I feel the noise Girls, rock your boys Feel that wild, wild, wild Do quê? Sim... Ele! Ele poderia não Sitting Aho?? In other party, for a rescue Outro with love to each Pitt And I'm gonna hold on for The rest of my day Música 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 Stacey Jax, exatamente gente, Stacey Jax, o nosso astro do rock, ou melhor, ex-astro do rock. Jornais andam dizendo que depois da saída de Stacey da banda, Arcelon decolou. Agora o nosso garanhão consegue só pensar, hein? Música 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 Mas o nosso astro Stacy Jacks Música 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 Eu sei que ele está escondido no Paraguai agora, mas tudo bem, ele ainda faz rock. Mônica Dunder é no quarto almoço, Edu Coralbino e Perfume Coriente. Para uma sureja que é poder, compartilha a noite e seguir o Paz. Música Amém. Amém. Não, não, não. Amém. 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 Puxa mesmo, tá? Puxa porque tem muito cabelo. É outra coisa. Olha o poder. Com aquele cabelinho de jovem não dava, né? Olha o poder, arrasou. Obrigada, gente. Olha isso. Sua mãe não vai nem... Olha. É, porque ela nem viu, sua mãe. Tá linda. Tá maravilhosa. Tá. Eu vou passar o microfone. Tá feliz? Tô. Tá linda. Nossa, eu não dormi essa noite. Tô. Tá linda. Eu tô. Eu fiz muito rock. Tá muito rock. Eu também. Nossa, tá muito rock. É. Não. Não, não vai descer agora. Vai lá pra cá, mas a gente desce. Vai nem parar, depois a gente serve por sua causa. Tá empolgada? Muito. Foi linda. Uuuu. Eu sou Isabelle Robert. Esse é meu terceiro time. E hoje eu sou do Elenco Itzum e eu tô fazendo personagem com garçonete. É assim. Muito empolgada? Muito. Uuuu. Oi, gente. Meu nome é Kevin. Vou fazer o Franz. O melhor personagem da peça. Muito rock agora. A energia subindo. A energia subindo. A energia subindo. A energia subindo. Uuuu. Tô muito feliz que hoje é a Clara que vai fazer a vagina. Eu atendendo com ela em Grease. Eu tô atendendo com ela de novo. E eu amo muito ela. Eu morro de orgulho dela. Tô muito feliz que é ela que vai fazer agora. Claro, eu te amo muito. Fala um pouco do personagem. Ah, é. Minha personagem, ela é uma comunista. E ela tá tentando salvar o bar que a Hilda quer destruir. Pra transformar em um shopping center, né? Pra ganhar mais dinheiro e tal. E ela é mais a favor de manter o rock'n'roll vivo. E é isso. E daí ela passa o musical inteiro protestando. E é isso. Bom, meu nome é Eduarda e eu sou a single. Meu nome é Ana Clara e eu sou coro. Meu nome é Sofia Trindade e eu sou a single. Eu sou a Beatrice e eu sou protestante 2. Eu sou a Yara e eu sou coro. E aí, a gente vai laçar a single. 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 Oi. Oi, eu sou a Mirren. É o Fred. E a peça tá maravilhosa, gente. O elenco é muito bom. E é isso, vamos arrasar. Gabriela! Beleza, amor. Me ajuda, me ajuda. Oi, tudo bem? Vamos falar alguma coisa na primeira. Vamos ver o vlog, vamos se maquiar. Bom, vamos falar. Hoje é o dia deles, vocês estão muito orgulhosas. É meu maior orgulho essas pessoas, vocês vão arrasar. Sua maquiagem é feita. Uhuuu! Gente, como ela é cotada. Um, dois, três. Eu acho que ela é bonita ou louca? Bonita? Bastidores. Gente, a gente é legal. Eu tenho 24. Ai, gente, foi muito bom. Gente... Então a nossa personagem é a Sherry Christian, né? É uma menina do interior. Linda, muito sonhadora. E hoje é o último dia de contar essa história. É, vai ser lindo. Gente, já teve ontem, agora é hoje. A gente vai arrasar. Vamos lotar esse teatro e vamos fazer todo mundo gritar e quebrar esse palco. Porque vai ser a melhor peça que a gente já fez. Beleza! 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 Amor, amor, amor. Eu tô usando, mas na hora que você for trocar, eu trovo contigo. Beleza! 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 Hoje eu sou Stacy Jackson. Ontem fui Loni, hoje Stacy Jackson. Qual você mais gosta? Loni. Que é o que quebra totalmente a quarta parede. assim, conversa com o público, é legal. Nossa! Mais ou menos. Ficou legal esse negócio que a gente faz. Boa, Gia! Nossa! Olha o cheiro desse gel. Cheiro de carro. Cheiro é mais. Agora a gente tem que passar na nossa parte. Para que junto, meu coração ao seu! Para que junto, meu coração ao seu! Para que juntos possamos fazer! Para que juntos possamos fazer! Aquilo que eu não quero! Aquilo que eu não quero! Aquilo que eu não devo! Aquilo que eu não devo! Aquilo que eu não devo! Aquilo que eu não posso! Aquilo que eu não vou fazer sozinho! Aquilo que eu não vou fazer sozinho! Aquilo que eu não vou fazer sozinho! Obrigado.